Este lugar de aleluia, de glória a Deus Número 13 Número 13 Glória a Deus Cadê o microfone pra Clebiani, pra Sueli? Glória a Deus Nós te adoramos Senhor, nós te adoramos Mestre Aleluia Aleluia É maravilhoso, não dá pra falar Não temos palavras pra descrever este lugar O que nos disseram, nem metade é A glória do homem A glória do homem de Nazaré Desce o véu agora sobre o altar Do mesmo tecido do templo Então está rasgado, ele inteiro está Representa o mistério do cordeiro E um varão que está descendo aqui Está tomando todo o trono, sim Já vejo a orquestra autoral Secado de glória celestial Um grande poder, muita adoração Gente de todas as tribos e línguas O que as línguas São povos e nações Um som de oceano Um som de oceano Barulho de mar É o povo chegando Pra te adorar Pra te adorar Santo, glorioso, verdadeiro Adorado, exaltado E grandestrino É o último e o primeiro Estrelo da promessa Seu sussurro é um crovão Tem cheiro de cordeiro Pele de leão Abre e fecha o espelho E apaga a braça do céu Leve a nota e chameleia Cica dela também eu É o caminho da vitória A alegria do seu pai É a esperança da igreja É a surpresa da glória Será que você pode levantar Suas duas mãos e adorar o Senhor? Agora é Ele que possui Nosso meio nesta noite Mas quem é este De linho fino Leão e o cordeiro Menino nascido Que anda e passeia Pelos castiçais Escreve na rocha Derrota jamais Quem é este Que brata e creme A terra esprevesse O inferno geme Ele é a vitória A alegria do pai Esperança da igreja Não é surpresa É a surpresa da glória Adora e gosta Santo, glorioso, verdadeiro Adora, exaltado Exaltado, engrandecido É o monte o meu primeiro Celo da promessa Seu sussurro é um provão Tem cheiro de cordeiro Pele de leão Abre e fecha o esprevo E apaga a praça por o céu Na menor que chameleza Se revela Daniel É o caminho da vitória A alegria do seu pai Esperança da igreja É a surpresa da glória É a surpresa da glória Ele é É a surpresa da glória 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 Aleluia Comprimente uma, duas O que é oelo